Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre a sabedoria, mas não especificamente sobre ela, mas sim quais atitudes você pode começar a fazer para que assim consiga se tornar mais sábio. Afinal, na nossa vida encontraremos inúmeros obstáculos, além do fato de que teremos que lidar com diversos erros vindos de nós mesmos. E se não tivermos sabedoria para solucionar essas adversidades, podemos sucumbir em uma escuridão que nos trará apenas fracasso ao invés de sucesso. Logo, é essencial que você desenvolva melhor sua mente e comece a agir de uma maneira mais sábia, como também pensar com sabedoria para que assim consiga ter uma vida mais saudável, bem-sucedida e proveitosa. Por isso, quer saber quais são essas 5 atitudes? Então vamos ao que interessa! Aliás, se puder já ir deixando aquele like, eu agradeço, pois valoriza o trabalho feito aqui e ajuda muito. E caso também queira receber conteúdos extras, siga lá a página do canal no Instagram, vale a pena, beleza? Bom, vamos ao vídeo! Primeiramente, você já se encontrou em uma situação onde começou a pensar demais e deixou sua mente conturbada? A ponto de suas ideias ficarem bagunçadas e você se sentir sobrecarregado com tudo? Sabe por que isso aconteceu? Justamente porque você alimentou muitas áreas do seu pensamento de uma vez só. Ou seja, vamos supor que Joãozinho começou a pensar sobre flores, mas aí logo em seguida pensou sobre a prova que ele irá fazer no dia seguinte. Aí refletiu sobre um erro dele no passado e, além disso, ficou duvidando de si com relação ao seu futuro. Ao ficar pensando em tudo isso, sua mente se sobrecarregou e ele perdeu toda aquela paz de antes quando estava apenas pensando nas flores. Logo, uma atitude que é essencial é deixar sua mente mais calma, colocando um pensamento de cada vez e só após concluir um pensamento você vai para outro caso seja necessário. Pois se ficar querendo entrar em reflexão com relação a vários assuntos de uma vez só, é como se você tentasse fazer inúmeras tarefas em pouco tempo. Você, por exemplo, consegue lavar a louça, limpar o chão da casa e ao mesmo tempo assistir um filme? Não dá muito certo, né? Você não vai conseguir colocar toda a sua atenção em uma só coisa e pode ser que acabe fazendo ambas as tarefas com imperfeição. É no mesmo sentido quando se trata dos seus pensamentos. Cada um é uma tarefa e você deve colocar tudo isso em uma fila e ir, um por um, resolver e concluir desses raciocínios para que assim sua mente não fique bagunçada e você, com 100% de atenção, consiga pensar melhor sobre cada área de pensamento. Afinal, um sábio não é um sábio se não estiver somente em paz. A sabedoria trabalha com a tranquilidade. Lembre-se disso. Em segundo, algo que não pode te faltar e que estou sempre falando por aqui, a fala. Porém, dessa vez, estarei concluindo esse assunto sobre falar menos de uma forma diferente. Pense o seguinte, a cada fala sua é uma energia gasta, certo? Já que no momento que você fala, você está colocando seu raciocínio mais rápido para trabalhar e produzir frases para que sua boca e voz produza, correto? Então você gasta energia de três formas, em sua mente, na área da sua boca e na laringe, onde se encontram as pregas vocais que darão o movimento da vibração para produzir sua voz. Você então percebe que aquele que falar demais em um dia, estará mais cansado no final deste do que aquele que se mantiver em silêncio? Ao falar, você gasta muita energia que poderia ser usada para pensar melhor, produzir mais e até mesmo aproveitar mais o dia caminhando ou observando tudo que está ao seu redor. Logo, é essencial que você fale menos. Até porque há muitos motivos para que você se comunique menos. Falar menos garante que você tenha menos chance de falar besteira, vai te dar um ar de mistério, faz com que você não se comprometa e por aí vai. Mas além de tudo, há essa questão da energia que quando você fala demais, acaba sendo gasta e não é pouco. O que você acha que um professor, por exemplo, depois de dar tantas aulas, já se sente cansado? Porque no momento da aula ele está ali falando, chamando a atenção, explicando e tudo isso na base da fala. Portanto, falar realmente cansa, por isso cria esse hábito de deixar sua voz mais descansada do que cansada. Observar também é essencial, afinal o sábio diminui seu número de erros a partir da observação. Ué, como assim? Pensa comigo. Se você visualizar alguém andando em uma rua e ver que essa pessoa tropeçou em tal ponto, você aprende que naquele lugar deve se tomar mais cuidado, certo? É essa essência então que estou querendo dizer? A sabedoria está presente na ação de observar, pois se você prestar atenção nos detalhes, irá conseguir enxergar diversos erros de diversos indivíduos, em várias situações, e passará então a pescar lições sem nem mesmo precisar cometer o equívoco, pois o outro já vai ter cometido, compreende? Logo, é essencial que você passe a visualizar com mais atenção o que está ao seu redor, já que isso te dará a oportunidade de aprender sem nem mesmo errar. Uma atitude que também te ajudará a ser mais sábio é a leitura. Poxa, Henrique, estou cansado de ouvir você ou outra pessoa me dizer para ler. Calma, cara, dessa vez irei te dar uma explicação que você talvez ainda não tenha ouvido ou visto. A leitura te deixa mais sábio, pois te dá a capacidade de viver experiências sem nem mesmo precisar vivê-las, e sim ler elas. Afinal, se você lê um livro relatando uma história real de sucesso, você passa a vivenciar as experiências que o protagonista teve para então chegar no topo. Logo, olhe só o conhecimento que você irá obter sem sair do lugar, apenas lendo. Por isso que a leitura é muito importante. A cada palavra que você lê é uma bagagem de experiência que te fará cada vez mais ter um conhecimento notável e que poderá te trazer muitas oportunidades. Então leia e passe a descobrir as vidas, problemas, erros, qualidades, dentre outros elementos que os personagens das histórias irão te demonstrar. Mas que, por favor, trate de ler livros de qualidade. E por último lugar, vença uma guerra sem precisar lutar. Não sei se você sabe, mas a guerra é uma destruição que causa lucro. Um equipamento de um soldado americano passa de 10 mil dólares. Na verdade, acho que é até mais que isso. Aí você me pergunta como que se lucra com isso. Pergunte para aquele que vende os equipamentos, além dos intermediários entre o governo e esses comerciantes. Logo, por mais que a guerra seja mostrada de uma forma dramática e com honra nos filmes que você vê por aí, no fundo, não passa de um teatro onde os soldados acabam sendo enganados achando que estão protegendo seu país. Portanto, não queira ficar guerreando com seus adversários e causando destruições e prejuízos em sua vida. Vença uma batalha sem nem mesmo precisar lutar. Ao invés de reagir, destrua seu inimigo indiretamente. Aprenda a ser sutil com seus inimigos, pois nessa sutileza eles não irão inspirar um ataque fatal. A sabedoria vem disso, de não se autodestruir ou se autoprejudicar para prejudicar ou destruir o outro. Ser sábio é destruir seus obstáculos sem precisar causar danos a si. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe aquele like, por favor. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação e caso também ainda não for inscrito, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!